E aí Eu tô tudo errada hoje É foco Ô, será que eu parei em algum lugar e roubar minha gasolina? Cara, eu botei isso aqui Isso é verdade, tem isso Eu não gastei hoje de gasolina Não tem como, né, gastar tudo isso Eu não gastei tudo isso, Matheus, eu quase andei Roubar o quê, né, também, mas cara Pois é, tem que trancar isso aí, não tem como trancar Olha, a única coisa que tu quer roubar no seu lugar que era a gasolina Vão roubar o quê? Vão roubar esse fusca? Bom, galera, já enchei a pança Agora, né, estamos sem gasolina Vou ter que, meu pai mora aqui perto, graças a Deus Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ele na farmácia Eu tenho que comprar um negócio Eu tenho dentista Eu vou ter que escovar dentinho Passar para o dental Tudo bonitinho E aí eu vou lá no meu pai fazer isso E já vou fazer ele levar nós No posto Pegar gasolina para pegar o fusca Tava bom o passar de bomba? Nossa, uma delícia Esse passar de bomba é bom Nossa, muito bom Vambora, Matheus? Boa hora que eu estou com o pé para casa para comer Uma hora depois Olha quem veio me socorrer, olha O papai Vamos ver A cara dele Vamos ver se é gasolina mesmo Vamos ver? É para ser, né? Está seco? Não tem nem cheiro de gasolina aí dentro Não tem nem cheiro O cheiro nem precisa ver O cheiro não tem gasolina Está seco, seco Só no vento estava andando Estava andando só no vento Como é que usa esse negócio aí? Deve encaixar ali, né? Acho que encaixa a light também Olha aí Olha aí Não, não Como é que é assim? Não disse Eu estou com todas hoje Hoje quem tomou deg é o fusca Não sou eu A culpa não foi minha dessa vez É o ponteiro que não está marcando direito Verdade Porque eu estava cuidando do ponteiro Fala aí Fala aí moço Fala aí Fala aí Eu estou com uma dor de som Olha aquele pastel Aqui a gente socorre Aqui é socorro Pedir qualquer socorro aí Está com medo, né? É 24 horas? 6, 6, 4, 5, 5, 26 Socorro 24 horas Socorro 24 horas Bem que o Jorge falou Não se engane com o fusca Porque fusca é gastador É Não, é econômico Botei 150 conto E não vi nem o cheiro da gasolina Vamos ver se era Vamos ver se era A gasosa Caramba, pessoal Agora Tem que ser uma beleza Esse aqui ia tomar uma Beleza, beleza Era a gasolina Ele está puxando É, ele está puxando Ele puxa, ele está puxando agora Beleza Dá uma acelerada para ele Para ele firmar Para ele firmar Você tira Puxa Deixa eu não acelera Estou acelerando Ah, tá Porque é para ele vim para o cabulador Isso aí era a gasolina Era a gasolina Era a gasolina É menos mal, né? Menos mal O prejuízo vai ser válido Aham Ah Ah Foi Valeu, valeu Obrigada, pai Deixa eu dar beijo no gordo Espera aí Deixa eu dar um beijo no meu gordo Corre, corre, corre Obrigada Não, tem que andar aqui, pai Dá um beijo no gordo Nossa, obrigado Meu gordo lindo Coisa gostosa Coisa gostosa Coisa gostosa Coisa gostosa Tchau Tchau Obrigado Agora funciona Fechou? Fechou 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 Menos mal, né? Uma coisa bem séria Uma coisa bem séria Uma dor de estômago Sério? Uma dor de cabeça Acho que o pastel não caiu bem O que que foi? Não entendi nada Uma coisa do mal Mal do que? Sério mesmo, dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça Ah Eu falei pra você não comer aquele pastel de pombo? Ela me deu um remedinho aqui ó, pra tomar E ela disse que ia pra mim tomar outro se eu não melhorar Mas que esse remedinho vai fazer eu botar tudo pra fora Pode ser que ela também não dê nada Tô tentando Ai não Eu achei que... Sabe o que que eu pensei? Eu pensei que você tava tomando café na farmácia Eu falei assim, o que que ela tá tomando café na farmácia? A minha gente tá... Vigona Tu deixou comigo, doida Tô guardando, dito Tô tá me arrumando Ei, eu achei que você tava tomando café na farmácia Eu falei assim, o que que ela tá tomando café na farmácia que ela entrou? Não, Matheus, eu não tô bem séria mesmo, não tô legal É? Então eu achei que era um nene? Não Não Nossa, ele for sair pra algum lugar diferente Porque a coisa tá ficando feia Eu soltei no Spoon ali na farmácia Sério? Meu Deus do céu Tá vendo a cadeira do dentista Então olha o seu dentista Se peidou na hora Sim, o banheiro tá roubando banho Ei, mas... Ai, meu Deus do céu Ai, quanto love ali na esquina Eu quero o meu love também O meu love só só brigar comigo Só só brigar comigo Brigar, briga, briga, briga Não aguento mais, não aguento É aquela música entre tapas e beijos Não, beijos não existe, só existe o tapa Aham, sei Não sei Aham Ai, bom, mamãe, eu tô prada de gravar com o fogo enfermo Não sei Eu vou sair daqui com vocês aí Por quê? Não vou sair Que vez? O que que deu? O que que deu? A mulher falou que só tomasse o remédio Eu ia... Ah, meu Deus Eu ia com a tampa Eu ia com a tampa Não, olha ali Aham Não, olha ali Aham 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 Olha lá atrás Olha lá atrás Nossa, Jana Matheus, vai ficar filmando isso ainda, Matheus Olha a minha maiota Eu falei pra você Ô, Antony Vai comer passada de pongo de novo Eu falei pra ela Fica com pira, viagem Chega, Matheus Nossa, olha a gatinha Vai diário pro banho Não, daqui a pouco ela se caga de novo Remédio Não dá Meu estômago, velho Quase que eu mintei Que que merda Que que eu fiz na minha vida Que que eu tô fazendo na minha vida Que 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto